Olá meus amores, eu sou a Léo, sejam bem-vindos ao meu Mundo Simplê. A receita de hoje é uma receita de família. Eu não sei aí, aonde vocês estão assistindo, como está o tempo. Aqui está bem friozinho, friozinho gostoso. Está pedindo um docinho quente. Aí lembrei desse doce de família. Uma delícia, sabe o que é? Arroz doce. Mas antes da receita, aproveita para se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha e ativar o sininho. Vem comigo para a receita. Não precisa se preocupar com os ingredientes. Vão estar todos aqui na descrição deste vídeo. Primeiro passo, nós vamos cozinhar o arroz. Eu peguei o arroz que eu tinha em casa, arroz comum, arroz agulhinha. Lavei, eu tenho duas xícaras aqui. Eu vou colocar na panela esse arroz com três xícaras de água, porque eu quero que o arroz fique um pouquinho mais durinho do que se fosse para consumir ele salgado. Depois a gente ainda vai acrescentar outros ingredientes e vai acabar de cozinhar. Eu coloquei aqui o arroz, uma colher de sobremesa de manteiga e uma pitadinha de sal. Vou colocar as três xícaras de água. E vou levar ao fogo até cozinhar esse arroz. Esse é o primeiro passo. Enquanto o arroz está no fogo, eu já fiz uma misturinha aqui, olha. Com leite, leite de coco, creme de leite e leite condensado. Assim que o arroz secar, eu vou acrescentar esses ingredientes. Nesse momento o arroz já está sequinho, eu vou acrescentar então os outros ingredientes. Pode colocar tudo de uma vez. E agora a gente vai deixar ele acabar de dar o ponto do arroz, deixa ferver. Até ficar numa textura molinha. Enquanto o nosso arroz está cozinhando, eu tenho aqui uma frigideira com um pacotinho de coco ralado. 50 gramas. Eu vou levar no fogo, baixo, mexendo até ficar douradinho. Para fazer o coco queimado, para a gente finalizar o nosso arroz doce. Mexendo, fogo baixo, vai uns minutinhos até ele ficar bem douradinho. Olha como é rapidinho. Já tá, já começou a caramelizar o coco. Não utiliza coco com açúcar, tá? É o coco puro esse. É o coco seco, de saquinho, mas não é com açúcar. É só o coco mesmo. Olha, vai ser com uma delícia. Valoriza muito o arroz doce. Aquele saborzinho de caramelo. Maravilhoso. Olha que lindo que ficou o nosso coco. Prontinho. Só aguardando o arroz doce terminar de cozinhar. Vai ficar esse arroz doce aqui no fogo, mais ou menos uns 10 minutos, depois que começar a ferver. Dois minutinhos antes de desligar o fogo, você pode acrescentar o coco todinho aqui, para deixar ferver um pouquinho. Olha que delícia. Olha que arroz doce mais cremoso. Eu vou deixar ferver mais um minutinho e já vou desligar, para ficar com um pouco de calda. Eu gosto com uma calda. Se você gostar mais sequinho, você pode deixar mais um pouco. Para finalizar, eu polvilhei canela, mas isso é de gosto. Quem gostar pode polvilhar, quem não gostar não precisa colocar, tá? Olha como o nosso doce ficou cremoso. E rende muito, viu? Duas xícaras rendem bastante mesmo. Se você gostou dessa receita, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos. E até a próxima. Beijos! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.